O senhor é quem? Fernando Fernandes. O senhor é daqui de Cordeiro? Daqui de Cordeiro, há 87 anos. 87 anos comerciante? 31 anos que eu trabalho aqui, estou encerrando minha carreira de artesão. Músico não, músico. Toquei ontem, anteontem. É mesmo? Anteontem eu toquei lá. Viagem musical, nove países, uma música de cada país. Um copinho de leite. Pega na soma, hein? Só um copinho de leite. Ué, não quer leite não? Não, agora é a pinga. E a pinga, hein? A pinga, ele puxa. Grudou, né? De começo, quantos anos? Desde oito anos. Desde 71 anos. Ele obedece a minha voz. Está filmando? Está filmando. Roda para a direita. Agora você para e roda para a esquerda. Para a direita. Ele obedece a minha voz. É um truque aqui no dedo. Que legal isso, hein? Que bacana. E o preço, olha. Que menino. Quanto é cada... 15 reais cada um desses. Loja perto da Caixa Econômica. Tem uma lojinha lá. Olha o outro aqui. Bem legal. Parabéns. Obrigado, Du. Parabéns. Boa noite. E aí Legenda Adriana Zanotto